gente linda eu tô na vega e janaíra cordeiro também tá aqui maravilhosa então bora começar bora vir pra cá porque hoje é só o primeiro dia gente eu tô suada já mas eu queria mostrar pra vocês que a gente tem possibilidades de negócio aqui se você ainda não veio se você não teve a chance de vir faça o cofrinho da mega artesanal que eu vou mostrar um pouquinho do que janaíra cordeiro pode proporcionar pra vocês nos voltos extensos gente é tudo top deixa a primeira aparecer aí da elaine tá aparecendo aqui pra mim me diga se meu som tá ok porque a gente tá numa mega eu tô de microfone fala pra mim se tá tudo certinho me conta se tá tudo certo que eu quero mostrar tudo aqui é olha essas meninas gente olha aí elas se produziram pra baqueca cadê minhas amizades sinceras aí minhas artesanáticas me conta se tá tudo gente olha eu vim de um jeito já tô de outro o som tá legal o som tá bom fala pra mim tudo bom aqui dentro ó ele aqui daqui tá tudo joia então pessoal eu vou virar a câmera porque ninguém tá aqui pra me ver né gente vou falar o que é verdade né a gente quer é ver o que tem de coisa boa aqui eu vou mostrar pra vocês olha aqui ó começando com monicard janaína já fez uma parceria aí com monicard está cheio de óleo de adesivos pra vocês de qualidade olha aqui os cortadores gente tem promoção imagina 19 reais você compra aí um molde instante deve ter mais baratos eu quero mostrar pra vocês pra vocês fazerem trabalhos como esse olha tati cadê você que você não tá aqui menino você tá aqui você tá aqui vendo você tá aqui vendo a live daqui de dentro mesmo eu quero mostrar olha isso olha os trabalhos que perfeito gente tá tendo aulas demonstrações gratuitas para vocês aprenderem gente só que é feltro olha isso é feltro tá maravilhoso para vocês o som tá perfeito é que coisa linda que bom queria mostrar aqui pra vocês ó tudo que vocês podem fazer com os moldes incenso é simplesmente incrível de verdade mesmo produto de qualidade deixa eu ver porque tem uma turminha a gente agora janaína também tá com uma novidade olha esses moldes incenso pequenininho é pra linha de confeitaria 12 reais um molde incenso que você vai usar aí meu amigo marco aurélio aqui que eu amo de paixão você tá animado gente vamos ver a decoração desse carro o possante desse homem olha isso coisas de janaína né coisas de janaína né gente dá uma olhada nisso olha o carrinho do do marco aurélio olha o carrinho do marco aurélio não é demais eu quero mostrar pra vocês os bolos mostrar tudo que você pode fazer quando eu falo pra vocês que uma feira como essa é uma surra de oportunidades é de verdade são muitas oportunidades que você tem pra você e ela tá ali ó ela tá lá gente eu vou entrar pra mostrar que delícia vamos falar direto ali ó com a jana pra você conhecer o trabalho ela fez a tequinha dela olha toda estilosa maravilhosa mandinha mandinha aqui ó comandando tudo e essa tiara mandinha coisa linda toda trabalhada na flor essas meninas tão lindas olha aqui ó presta atenção que coisa linda olha essa tiara gente elas se produziram elas estão aqui todas personalizadas é personalizadas de verdade pra atender bandinha como é que é o esquema aqui são cortadores são cortadores para fazer para trabalhar com biscuit biscuit massa pro EVA não eu acho que o EVA não vai dar cortadores ó esses aqui amiga são para peraí peraí deixa eu pôr aqui fala agora esses são cortadores para biscoitos para bacinhas para o EVA tá pra quem trabalha com esse peixe pessoal da confeitaria pode vir aqui dá uma olhada ali ó tem várias é vários personagens diferentes tem tema de natal modelos diferentes tem o coração personagem tem bastante coisa e tem também para as flores no biscuit e dá tempo para cá jana mas corre que ó olha como que tá lotado isso aqui bem logo daqui a pouco tá acabando ô delícia linda maravilhosa vou mostrar aqui os cortadores para vocês e vou pedir para amandinha me dizer o que mais que a gente tem de novidades aqui no stand o que que tá rolando ó são vários cortadores gente olha aqui monicarts de verdade produto de qualidade janaína fazendo parceria com gente top né com gente top de verdade ai eu acho que vai rolar uma demonstração agora tem demonstração ali é a gente vai olhar tá nele dizendo que o som tá perfeito olha aqui o pessoal gente feliz da vida né que delícia deixa eu ver o que que tá rolando gente aquela moça do parafuso solto ela tá aqui você tá ao vivo o que que foi não apareceu não 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 apareceu não que vergonha olha essa tiara e o que que vai rolar aqui vai rolar uma demonstração uma demonstração e eu tô aqui para fuxicar então fica aqui para dar força moral ó claro que sim gente eu vou fuxica comigo mesmo Elis me conta o que que vai rolar eu quero eu vou acompanhar a gente tá ao vivo ó tem 154 pessoas ao vivo gente olha a mulher aqui a mulher do ouro dos olhinhos mais lindos janaína ela tá rindo mas é verdade se você não conhece money cards passe a seguir mostra a camiseta bonita para o povo saber como escreve olha que linda olha o fuxico bom aqui olha essas lindezas chegando vocês estão ao vivo eita me conta que eu vou ficar aqui com você coladinho então cola igual arroz empapado cola igual arroz empapado meu deus essa nova na verdade o que eu vou fazer tem até pronto ali já também no bolo que eu trouxe você mostra não sei se você já mostrou claro eu mostrei os bolos mas eu vou fazer o mini aqui na verdade ali tem um bolo grande gente segue esse moço que ele é famoso viu fazer amizade sincera com essa olha olha como ele é bonito é tá pensando aqui é desse jeito que tem brinde tem brindes 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 olha aqui minhas amigas minhas parceiras maravilhosas vamos ver se a gente consegue mostrar um pouquinho claro que consegue só tô tirando aqui ainda gente ainda tem mais live hoje tá vou te ver lógico que a gente olha aqui minha maravilhosa artesã de sucesso olha tem brinde aqui é essa aula e você dança gente Dani 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 dá um oi pro povo do artesanato na rede e vai ter quando mais amanhã de novo olha a cara da felicidade maravilhosa você tá feliz aqui que bom né esse retorno foi gostoso né maravilhoso ó tá maravilhoso gente esse brinco essas meninas são demais melancia isso ó vou fazer a estamparia esse daqui são tudo de açúcar tudo de açúcar gente a gente vai comer um doce aqui agora ó gente açúcar isso tudo aqui se come de verdade mesmo sim 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 e aí aí aqui eu usei os extensos os extensos de folhagens e aí eu vou mostrar como é que faz a estamparia super fácil no tabuleiro para dar aquele tchan e ficar mais selvagem maravilha olha aqui ó visita aqui visita aqui visita aqui gente para você ver o quanto é especial esse estante cheio de possibilidades para vocês e aí estou tirando aqui o material que é super rápido aqui a água água todo mundo tem água todo mundo tem é verdade a água e aqui tem os materiais que a gente vai utilizar pincéis pincéis misturi que super corta pincéis pincéis os corantes que maravilha que top vamos começar o pessoal deve estar ansioso com certeza está no instagram da Janaina? estou no facebook do artesanato na rede que chique é o artesanato na rede em parceria com a Janaina cobrindo a mega artesanal e mostrando as novidades né? sim essa técnica que eu vou mostrar a gente vai utilizar o corante poderia usar um outro tipo de corante é a tinta acrílica também e tal já usei corante líquido a técnica é a mesma então sem desculpa dá pra fazer? dá pra fazer tá aqui é uma pintura seca então com pó também fica super legal bacana aqui eu utilizei o pó e aqui eu utilizei o corante em gel nas folhagens então é uma técnica a mesma show de bola a gente segue seu coração e faz do jeito que você quiser e aí tem uma técnica legal aqui que eu vou mostrar vou tirar aqui o pó que eu tenho duas tonalidades de verdes tá o verde mais escuro e o verde mais claro ó um verde capim e um verde hortelã tá aqui é o corante gente ele vai fazer uma pintura seca utilizando os moldes da Janaina tá e olha como é que fica lindo como é que fica chique e elegante e aí primeiro eu vou forrar aqui o tabuleirinho aqui na ideia na verdade o que que eu tô a ideia é você cobrir o tabuleiro pra você depois colocar o bolo aqui em cima tá então eu vou precisar cobrir aqui com uma pasta comestível pode ser biscuit pode ser o que você desejar maravilha aí aqui eu vou pegar só vou fechar aqui pra não derrubar porque eu tô vendo que eu vou derrubar essa água daqui a pouco já já e aí eu vou pegar aqui a pasta americana tá uma pasta comestível mas aí pode ser o biscuit a textura é bem parecida show de bola vou pegar aqui um pedaço e aí eu vou sovar aquela um pouquinho já vou cobrir esse tabuleiro porque aqui ele tá coberto com uma pasta que legal e você pode usar uma fita dupla face e colar uma fita de cetim maravilha tá ó então aqui a gente tem eu vou abrir aqui e aí você abre não precisa ser tão grossa você pode abrir ela bem fininha que a ideia é só cobrir mesmo o tabuleiro entendi gente daqui a pouquinho eu tô na SIG Plus que tem resina que tá super na moda pra você trabalhar aqui na Mega Artesanal num stand lindo 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 fica ligadinha aqui nas nossas redes que eu tô postando aí as fotos eu tô postando os vídeos se você não ver eu quero deixar você doido pra você ver ó então aqui a gente tá abrindo ó o vental chique esse vental chique né não ai agora vental é pra você mesmo olha olha o nosso tem babadinho o seu não tem babadinho hein se você colocar aqui é melhor por favor enquanto você vai colocando o vó do mundo aqui a pasta vai aí ó tem até uma ajudante aqui é muito chique né uma secretária aqui é muito chique maravilha ó então aqui eu vou deixar nessa espessura mas aqui eu abri bem mais fino tá então pode abrir bem fininho mesmo e ai eu vou passar água aqui então a gente vai colar com água com água mesmo sim sim tá então gente olha água da torneira água da torneira e ai a gente vai usar um pincel pincelzinho vai passar água aqui ó eu quero saber se vocês estão gostando curta essa live pra que a gente possa é trazer mais pessoas aqui pra mega que conheçam esse evento porque é um evento maravilhoso e ai você pode fazer também com qualquer cor aqui e tal e ai a gente vai colocar opa mãe que eu acho que eu tenho que abrir mais um pouquinho mais um pouco? opa mãe porque senão não vai caber aqui então bora esticar mais um pouquinho ó agora eu acho que dá meu é demais olha aqui ó esse é açúcar pelo amor de Deus é açúcar você tem noção? ó agora dá agora deu então venha e ai a gente vai virar aqui ó ah vai virar e ai a gente desvira tá ah não calma aí eu já vou cortar você já vai cortar? pra facilitar né pega um bisturi é melhor cortar com um bisturi tá e ai a gente vai cortar ó gente meus comentários pararam vocês estão ai ou vocês desmaiaram? me contem desde quando esse facebook faz isso comigo gente dripa ai em Nil Santos, Leny, Vanda cadê você? Tati Nascimento manda um oi aqui pra vir pra eu saber se eu tô se eu tô ainda com vocês aí ó vai ficar perfeito tá depois se quiser pode colocar uma fita dupla face a coisa que você quiser aqui como eu vou usar o vinte eu já coloquei a fita e vou desvirar ó olha isso gente olha aí olha isso desvirou? calma aí e soltou soltou calma aí calma aí calma aí como a gente já tem essa conferência certa aaaah ele criou um vácuo aqui e ficou ficou difícil e aí vou pegar o mais escuro aqui você pressiona bem e aí você vai fazendo ó é tipo é um desaforo a pessoa ter um talento desse ó e aí você passa também isso daqui de novo vai tirar o pó que ficar senão o pó acaba empurrando né ó e aí tira e fica ó que legal né ó e aí você pode fazer aqui eu vou fazer esses daqui também fica perfeito né e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.